Então hoje aqui no Senac Registro nós estamos com a apresentação do projeto integrador dos alunos do curso de gestão de planejamento cultural. Então já está acontecendo, já estão em feiras de alguns municípios do Vale do Ribeira e a ideia é que eles realmente vivam da arte, vivam da cultura e vivam daquilo que eles realmente sonham. Hoje nós estamos aqui realizando, trocando experiência, compartilhando com as pessoas o nosso projeto, que é um projeto integrador do nosso curso de gestão de planejamento cultural. Nós fizemos a feira de artesanato, a feira de culinária e também nós estamos tendo um momento cultural lá dentro, que são as palestras. Pela manhã nós tivemos aí algumas palestras com, por exemplo, a comunidade do Ipapurunduva e do Sapatu, os representantes, que foi super rico aí, contribuíram falando um pouquinho de cultura, de arte, de turismo. No período da tarde, um pouquinho sobre o Vale do Futuro e a cultura japonesa, cultivo do chá. E no período da noite nós temos a Camila, que é representante aí da prefeitura, da área de economia criativa, falando um pouquinho pra nós aí sobre todos esses pontos aí voltados à cultura no Vale. E também teremos algumas apresentações, algumas danças, o Taiko, da cultura japonesa, que teremos no período da tarde, que vai contribuir bastante aí pro conhecimento de todos. A ideia é que a gente continue com esse nome do projeto, se a feira fosse minha, dando continuidade com algumas ações. Então como que vai estar ocorrendo essa feira? Eu vou dar uma oficina de culinária, a minha colega vai dar uma oficina de crochê, uma palestra para adolescentes, incentivando o projeto de vida. Então, fazer uma feira itinerante. E todo mundo tá contente, né, se divertindo e conhecendo um pouco mais sobre diversas culturas. A gente ficou muito feliz de ter conseguido realizar, em pouco tempo até, né, a elaboração do evento. A gente agradece muito a presença de todos os palestrantes que vieram, toda a gestão do SENAC, da Prefeitura de Registro, Secretaria de Cultura, que viabilizou, né, esse curso pra gente poder botar a mão na massa pra cada vez mais aprender e tá realizando esse evento hoje. É um sentimento de muita alegria, de muita satisfação estar aqui nessa finalização e ver todo o processo sendo desenvolvido. Porque é a partir daqui que a gente começa a gerar emprego e renda através daquilo que a pessoa sabe fazer, que é a cultura. A gente começa a gerar emprego e renda através daquilo que a pessoa sabe fazer, que é a cultura, que é a cultura. Obrigado.